Agradecer o carinho, não só dos irmãos da sede na Bolívia, mas os irmãos aí na subsede no Novo Horizonte. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu não vou dar nome para não ser injusto, mas estou muito feliz por tudo que vocês fizeram. E o carinho de vocês, as orações, a lembrança de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, minha família, meus entes queridos, todos os amigos, todos que tiraram um tempinho para nos felicitar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por ter lembrado do meu aniversário. Estou muito feliz pela surpresa que me fizeram ontem e hoje aqui. Também a surpresa que me fizeram aqui na sede, no bairro da Bolívia, na igreja, semeando a palavra. Estou muito feliz, sou grato a Deus pela vida de todos vocês. Eu não tenho palavras para descrever a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, guarde, livre de todo o mal. E o que eu posso fazer é orar pela vida de vocês e agradecer a cada dia pela vida de vocês.